A Sarah ainda não comeu nada? Não. Imagina chegar a hora do almoço e você não ter o que comer. Mas antes de irmos almoçar e fazer compras, a nossa equipe encontrou ela assim. O que vocês comeram hoje? Nada. A Sarah ainda não comeu nada? Não. O almoço é sempre ter um pouquinho. É, sempre deixa o paixão ainda, né? Que lindo. Ela dormiu pelo menos um pouco. Dona Benedita, de 61 anos, mora em Caraguatatuba com seu netinho Raul, de 7 anos, que possui autismo e com seu filho Cristiano, que é deficiente auditivo e não fala. Quando chegamos lá, nos deparamos com um cenário muito triste e chocante. Além de ter perdido tudo de novo na enchente de 2023, dona Benedita não tinha comida e corria risco de vida por ficar nessa casa que está caindo. aqui já tem mais de 10 dias que deu a enchente. Tá chovendo tudo. Aqui em cima é o quarto do Cristiano, filho. Ela tem deficiência auditiva. Mas provavelmente ele nem tá dormindo. Eu acho que é até meio perigoso. Porque a hora que a gente pisa, não sei se vocês conseguem ver a água. O piso tá todo fofo. Ah, a cozinha veio pra cá, então. Veio que tá com a quebra água e deu um enchente, né? E agora tá chovendo direto. Aqui era o meu quarto. Era o seu quarto. Qualquer água que vem, entra na minha casa tudinho. Mas aí era o quartinho do seu filho, não era? É, era ainda, né? Por que que nós arrumamos? Tá cheio de água. Tá cheio de água. Caramba, dona Benedita. A casa dela, que morava em frente a um rio, tinha alagado novamente. Chorando, ela nos contou que algumas coisas que doamos a ela com tanto carinho, ela perdeu de novo. E como que a senhora ficou assim, que deu outra enchente aqui? Como que a senhora ficou o coraçãozinho da senhora, tipo, das coisas que a senhora ganhou? Ah, eu pensei logo no André e em vocês. Eu pensei, meu Deus, eles me deram as coisas pra mim. Agora estragar tudo. Eu fiquei com água por aqui, ele em cima da cama e eu com água por aqui. Consegui me salvar a máquina, né? Vamos lá? Vamos lá comigo? Vamos? Eu tô feio. Você é linda, dona Benedita. Eu tô feio. Eu tô feio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.